Meus amigos, já faz algum tempo já que não trazemos aqui no canal um videozinho para que possamos conferir juntos criações dos modders aí na versão do PC do Mortal Kombat 1, trajes e tudo mais. E nesse vídeo eu separei alguns aqui para poder mostrar para vocês, incluindo de trajes clássicos ali do Mortal Kombat que ainda não apareceram no game e eu acho bem difícil que eles apareçam também, entre outros aqui que foram detalhes de gears que eles alteraram em trajes já existentes e tal. Então, bora dar essa conferida aqui todos juntos, meus amigos. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal recentemente do Mortal Kombat 1, que não foram tantos essa semana por conta da doença que eu peguei, que eu falei com vocês aí também. Já estou bem melhor, se Deus quiser, na segunda-feira aí voltamos realmente a nossas atividades normais, tudo vai depender do organismo aqui. Então, confiram esses vídeos aqui embaixo no comentário fixado para dar essa forcinha para a gente também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses trajes lá no Nexus Mod, que eles disponibilizaram de alguns personagens do Mortal Kombat 1 para nós. Começando aqui, cara, com o traje da nossa querida Sonya Blade lá do Mortal Kombat 4. Eles fizeram, sim, uma modificação para a Camel Fighter do Mortal Kombat 1, o que é realmente uma tristeza, né? Porque como eu acabei de mencionar, a personagem está disponível no jogo apenas como uma Camel. Ou seja, ela mal aparece, cara, só quando a gente chama ela ali para poder executar comandos para a gente e auxiliar o nosso personagem principal e tudo. E para mim é um desperdício, cara, um traje como esse, assim, não aparecer o tempo inteiro, porque eu, particularmente, né, acho ele bem legal, assim como outros do Mortal Kombat 4 também, que eu já citei aqui no canal anteriormente, né, como o do próprio Heiko, o do Baraka também ali. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu gostaria de vê-lo repaginado para o Mortal Kombat 1, nessa End 9 e tudo, embora eu prefira outros trajes clássicos do Baraka ali, como o do próprio Mortal Kombat 2, que eu também mencionei nesse mesmo vídeo que eu falei sobre ele. Mas temos aqui, cara, essa criação da Sonya Blade do Mortal Kombat 4, como vocês podem ver, ó, o topzinho verde característico, o boné, ela aqui na tela de seleção de personagens também, com essa troca de cor aqui do topzinho, né, eles colocando aqui também Kitana e Milena ao lado para poder ilustrar na tela de seleção de personagens, no caso. Temos aqui ela de corpo inteiro na tela de customização, para a gente poder ver a parte da calça aqui também, esse detalhe das balas aqui na coxa dela também, ó, bem interessante, bem legal esse traje, essa perspectiva aqui a gente já viu na primeira imagem, aqui nós temos um ângulo um pouquinho diferente, e agora eles vão mostrar para a gente, ó, as cores da boneca, ó, aqui para nós, ó, a diferenciação de cores dela, eu estou olhando aqui, minha câmera não está em cima assim não, então dá para poder ver, ó. Temos aqui esse roxo, o vermelho aqui também é personagem, aqui a primeira cena em game da personagem, aqui ela junto com a nossa querida Kitana, dando um destaque para a personagem aqui, né, no lado esquerdo, aqui nós temos ela efetuando o Fatality, né, começando a efetuar o Fatality aí no seu oponente, depois do final da luta, e aí por fim a tela de Fatality mesmo aqui, com o cara queimando, virando esqueleto e tudo mais, depois do beijinho que a Sonya mandou para ele. Então, temos aqui Sonya do Mortal Kombat 4, né, para a Camel Fighter, quem sabe no futuro aí, né, eu não elevo tantas expectativas com relação a isso, justamente para não me frustrar, mas vai que ela aparece no próximo Kombat Pack e esse traje acaba vindo para ela também, né, não só como a Camel Fighter ali que a gente já conhece dentro do jogo. Então, vamos lá, o próximo traje aqui, cara, e esse eu precisei trazer para vocês, é uma modificação, pelo que eu entendi, do traje da Kitana Titan Maligna, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, tá, e eu falo isso por conta desse adereço que ela tem na parte da frente aqui do traje, que parece algumas asas douradas, sabe, de metal que estão sendo colocadas aqui, e aí reparem que ela está com o cabelo grandão, né, eles colocaram o cabelo grande, o leque que também ele está bem diferente, ó, com algumas penas, né, que representam as lâminas do leque da personagem, além de essa parte de baixo aqui, ó, ter somente esses panos descendo aqui nas cinturas, com parte das pernas dela expostas e tal, eu achei que ela ficou bem bonita aqui nesse traje, então por isso eu achei interessante trazer aqui e poder mostrar para vocês, né, galera aí que tem a versão do PC, que quiser aplicar esses trajes aí na personagem, se jogam com ela e tudo, ó, já fica aí uma opção. Seguindo aqui, galera, nós temos uma modificação, né, digamos, uma correção que eles fizeram no traje das Irmãs do Caos, que a gente consegue jogando o modo história lá do Mortal Kombat 1, no caso, o Reina, o Caos, onde nós pegamos aqueles trajes da Kitana e da Milena com aquele moicano, vocês lembram? Então, aqui nesse mod específico, eles simplesmente fazem uma correção nos cabelos das personagens, ó, porque vocês lembram? Eu até comentei que eu não gostei nadinha nadinha do moicano que eles colocaram nesse traje específico aqui, eu particularmente achei que ficou bem feio, assim, com total respeito a quem gostou, obviamente, eu particularmente não curti, e aí nas outras screenshots aqui, ó, é uma imagem específica de cada uma delas, mostrando aqui esse cabelinho da Kitana, ao invés do moicano que eu acabei de mencionar com vocês, e a mesma coisa aqui para a nossa querida Milena. Eu acho que eles poderiam ter colocado simplesmente o cabelo original delas, acredito eu que ficaria até melhor com esse traje aqui do que esses que colocaram, mas esse daqui, cara, já está bem melhor para mim do que aqueles moicanos que eles colocaram lá para as duas bonecas. Aí, seguindo aqui, meus amigos, ó, nós temos também uma modificação para poder tirar um detalhezinho pequeno no traje do Noob Saibot, que eu tenho certeza que muita gente não gostou, e eu já vi o pessoal comentando acerca disso também, que é justamente aquele LED, vamos dizer, que ele tem no corpo dele aqui passando, né, que é a energia do caos usada para poder criá-lo e tudo, e representa isso nele aqui também, né, e aqui eles simplesmente retiraram essa energia, ó, reparem que não tem mais aqui no peito dele, não tem mais esses detalhes aqui também nos braços, deixa eu passar um pouquinho aqui para frente, ó, numa outra coloração de traje que deveria ter essa energia com uma cor diferente aqui também, eles retiraram, então basicamente eles estão retirando essa energia aqui mesmo com esse mod, para quem quiser jogar com ele sem esse frufru, vamos dizer assim, né. E aí, galera, para poder fechar aqui, ó, mais uma modificação também que eles trouxeram para a gente, desta vez no traje da Imperatriz Milena, colocando ela aqui, sem a máscara, porque esse traje aqui que nós conseguimos mediante pré-venda, e depois eles disponibilizaram na loja também para compra, né, ela vem com a máscara, eu acho que vocês se lembram bem disso, então, nesse mod aqui, eles simplesmente nos deram a possibilidade de jogar com ela sem a máscara, nesse traje da Imperatriz, e aqui a gente tem mais duas imagens demonstrando isso para nós. Então, basicamente é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí, esse videozinho que a gente sempre faz de tempos em tempos, trazendo aqui as peripécias que os modders do PC aí criam para o Mortal Kombat 1, espero que vocês tenham curtido, deixa aqui embaixo agora nos comentários, o que vocês acharam dos trajes diferentes que eu trouxe ali, da Sonya do MK4, vocês gostariam de ver a Sonya no roster principal no futuro com esse traje também, o que vocês acharam do traje da Kitana, e dessas modificações que foram feitas nos outros personagens também. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não ter a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!